Música ...no momento da imprensa de Barilha, policiais da região vão enviar reivindicações aos candidatos ao governo do Estado. Simples pode excluir quase 6 mil empresas da região por calote. E ainda, o Ministério Público pede liminar para obrigar o HC a retomar exames de ressonância magnética. E falando-se no Ministério Público, o Ministério está exigindo da Prefeitura de Barilha mais 800 vagas para creches. Os pais não estão tendo onde deixar adequadamente os filhos para poderem trabalhar. Por isso, no levantamento, 800 vagas foram detectadas. Há necessidade de pelo menos 800 novas vagas nas creches de Barilha. Ou então, a entrega de mais creches. O que até agora, no governo Daniel Tato, não aconteceu. Nenhuma creche foi entregue. E as secretarias municipais da Educação e Saúde, na terça-feira, terão horário especial de funcionamento. Do meio-dia às 5 da tarde. É que no período da manhã, a CPFL estará fazendo manutenção na rede elétrica, na Avenida Castro Alves, onde as secretarias estão localizadas. Então, confirmando, na terça-feira, funcionamento das secretarias municipais da Saúde e Educação, do meio-dia às 5 da tarde. Bem, uma data importante. Neste dia 21, é lembrado o dia da pessoa com deficiência, da luta da pessoa com deficiência. Como está essa luta na sociedade brasileira? As pessoas deficientes estão tendo o espaço merecido? É claro, cada um com sua realidade? Pois é, é importante esse tema. E médica que percorre o Brasil, fazendo palestras sobre esse tema, fala ao 4 Notícias sobre o desafio da pessoa deficiente na sociedade brasileira. As pessoas com deficiência finalmente conseguiram encontrar o caminho para estar inseridas na sociedade. Pessoas com deficiência hoje são sujeitos de direitos, são protagonistas de suas vidas e não aceitam mais nenhum tipo de barreira, especialmente discriminação, preconceito, nada que as impeça de crescer e de viver as suas vidas naturalmente. São muitos avanços, como nós observamos na matéria, mas você poderia citar qual é a principal conquista das pessoas com deficiência? A principal conquista é escolher o seu destino, ser capaz de dizer à sociedade, mostrar o seu potencial, dizer até onde vai, que tem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades que os demais têm. E eu acho que uma grande conquista é a conquista da tecnologia assistiva, são os recursos tecnológicos que hoje em dia existem e facilitam justamente essa convivência, a capacidade de cada vez mais se desenvolverem. E também eu gosto de citar muito atualmente a educação inclusiva, porque tem sido uma coisa que foi muito polêmica durante muito tempo, e essa conquista de estar na escola, na escola que é para todos, ela não pode voltar atrás, pelo contrário, nós já temos isso definitivamente resolvido em relação às pessoas com deficiência física, as crianças em geral, os jovens, e em relação à pessoa com deficiência visual, a mesma coisa, como claro que com todos os recursos pedagógicos específicos para o tipo de deficiência. A mesma coisa à medida em que a língua brasileira de sinais passou a ser entendida como um elemento-chave para a comunicação das pessoas surdas e dos surdos com os que são ouvintes, com a presença do intérprete, eu acho que isso é mais uma conquista importante que permitiu que todas as pessoas estejam convivendo na escola. Agora, o nosso maior desafio ainda existe na área da educação, que é incluir as pessoas com deficiência intelectual, sem que se fique julgando o valor dessas crianças, especialmente aquelas menores que não precisam ir para as escolas especiais separadas. Nós temos as condições de, estando as escolas, estando os professores capacitados, de ver todos convivendo de uma maneira igual. O que precisa ser mudado? O que precisa ser mudado atualmente? Precisa ser mudado um pouco de responsabilidade, tanto da sociedade como dos governos municipais. Eu, no meu período de gestão em Brasília, na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu acho que nós tivemos um impulso, com o apoio de todos, na área da legislação. Conseguimos desenhar políticas públicas, conseguimos levar orçamento, e isso vem se aperfeiçoando no correr dos anos. No entanto, onde as questões acontecem, onde elas têm que tomar corpo, cor e vida, é no município. Então, nós precisamos da adesão dos gestores municipais, do prefeito, do secretário de Educação, do secretário de Saúde, de todas as pessoas, dos conselhos de direitos das pessoas com deficiência, que fiscalizem, que atuem, que não fiquem calados, que vejam se a legislação saiu do papel, se a política tem orçamento, e se as pessoas efetivamente estão recebendo os serviços. E falando nisso, você acha que existe, por parte da própria pessoa com deficiência, o conhecimento dessa lei e os direitos relativos à acessibilidade? Isso é meio complicado de dizer no Brasil, porque o brasileiro, em geral, não conhece os direitos. Eles estão escritos na Constituição, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi ratificada com equivalência constitucional, então é marco constitucional também no Brasil. Eu não diria que todos conhecem, mas eu acho que uma grande maioria das pessoas com deficiência já conhece o que tem direitos, quais são todos eles, e nós já precisamos cada vez mais divulgá-los. E, claro, quem não sabe o que se tem direitos, não vai cobrar seus direitos. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo foi adotada em 2006, certo? E entrou em vigor em 2008. Fale um pouquinho sobre esse documento e o que ele representa. Esse documento é o ponto principal do movimento das pessoas com deficiência no mundo todo, no momento. Foi discutido por 192 países, num período que foi de 2002 até 2006, quando foi adotado pelas Nações Unidas. E, depois, cada país deu o andamento que entendeu melhor. No Brasil, o movimento social e o governo entenderam que era melhor trazer esse documento como emenda constitucional. Então, passamos por um processo longo de votação, de votação de maioria qualificada do Congresso Nacional. E, hoje, nós temos a segurança legal em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Isso é que faz com que não se possa dizer que é alguma coisa que possa ser descumprida. Não, pelo contrário. As pessoas com deficiência hoje sabem que esses direitos, eles são perenes, eles são duradouros, ninguém mexe neles. Precisa mexer na própria Constituição brasileira. Então, é importante que cada um conheça o mais possível desses direitos. E esses direitos sejam, efetivamente, transformados em serviços, instrumentos, políticas, orçamento, para que tudo aconteça. E de que forma a sociedade trata as pessoas com deficiência? A sociedade ainda trata de uma maneira um pouco arredia as pessoas com deficiência. É claro que houve uma mudança muito significativa no correr de duas, três, quatro, cinco décadas. E, no Brasil, mais marcadamente, de 1981 para cá, foi o ano internacional das pessoas com deficiência aqui comemorado. E o que nós precisamos mudar? Divulgar mais, colocar as pessoas em contato, falar mais sobre a importância de que todos tenham o direito de viver as suas diferenças. E de que haja uma aceitação da diferença como exatamente parte da riqueza da diversidade humana. E não como algo que você deixa de lado, que deixa sem possibilidade de mostrar o seu potencial. Cérebros de pessoas com deficiência valem tanto quanto cérebros de qualquer outra pessoa. E devem ser colocados à disposição do desenvolvimento das nações. E nosso país não pode ser de maneira diferente. Isabel, para a gente encerrar, o que significa para você acessibilidade? Para mim, acessibilidade é tudo o que eu preciso para viver a vida como eu determinar e da maneira mais feliz possível. E no dia da luta das pessoas deficientes, como está o mercado de trabalho? A lei existe, prevê cotas. Agora, está havendo cumprimento dessa lei? E os deficientes estão se preparando para serem absorvidos pelo mercado de trabalho dentro de cada realidade? Vamos até Brasília? Você confere. 327 mil dessas vagas estão preenchidas. E 500 mil ainda faltam ser preenchidas. 93% das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho estão em empresas de alguma forma obrigadas a contratar. Então, sem a lei de cotas, não há emprego para pessoas com deficiência. Infelizmente, eu espero um dia que a sociedade já tenha evoluído e deixado de ser deficiente para admitir que as pessoas, mesmo diferentes, podem dar o mesmo trabalho que com a pessoa que você considera relativamente igual. Segundo a legislação, são obrigadas a reservar vagas para pessoas com deficiência as empresas que têm mais de 100 funcionários. Para as que contam com até 200 empregados, a reserva é de 2% dos postos de trabalho. Entre 201 e 500 funcionários, 3% devem ser pessoas com deficiência. De 501 a 1.000 empregados, 4%. A partir de 1.001 funcionários, a porcentagem é de 5%. A lei tem que ser cumprida, agora o deficiente também precisa estar qualificado para absorção pelo mercado de trabalho. Destaques no momento. Desemprego derruba a arrecadação da Previdência em 15 bi. Prazo para sacar cotas do PIS-PASEP termina sexta-feira. E a partir deste sábado, nenhum candidato das eleições poderá ser preso a não ser em flagrante. A primavera começa neste sábado, às 22h53. E uma data importante também com relação à saúde, um tema que assusta, preocupa, mas é preciso levar informação. Atenção, neste sábado, o dia a dia alerta a leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica, especialista, fala sobre o tema. Bom, a leucemia mieloide crônica, como o próprio nome diz, é uma leucemia que tem um comportamento crônico. E ela, dentre as leucemias que atingem o indivíduo na idade adulta, ela tem uma frequência de mais ou menos de 2 a 3 casos para cada 100 mil habitantes. Essa leucemia, ela se caracteriza pela presença de uma alteração cromossômica, que é denominada de cromossoma Filadélfia. Então, o cromossoma Filadélfia, ele existe uma troca de material genético entre o cromossoma 9 e o cromossoma 22, e que faz com que parte desse cromossoma 9 se transloque para o cromossoma 22, formando assim um fragmento, um cromossoma 22 menorzinho, que chama-se cromossoma Filadélfia. Tem esse nome porque foi descrito pela primeira vez em 61, por dois pesquisadores que trabalhavam na época na Filadélfia, na Universidade da Pensilvânia. E essa doença foi a primeira doença que mostrou uma relação entre uma alteração cromossômica e o aparecimento dela. Depois dessa, várias outras doenças, principalmente leucemias e alterações cromossômicas, foram descritas. A incidência dos casos de suicídios no Brasil tem preocupado cada vez mais. Só a Marília já teve 15 casos neste ano. Por isso, os pais precisam ficar atentos em relação ao comportamento dos filhos, depressão e outros transtornos. Confira. A cada ano, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem um caso a cada 46 minutos e a taxa de suicídio vem subindo a cada ano, como mostra o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 2016, foram mais de 11 mil mortes por esse motivo em todo o país. O número representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida. A média de suicídio no Brasil, em todas as idades, é de 5,8 para cada 100 mil habitantes. O suicídio é hoje a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Entre os homens, nesta faixa etária, é o terceiro motivo mais comum. Entre as mulheres, o oitavo. Isso traz para a gente a necessidade de discutir suicídio e discutir sofrimento. Não só o sofrimento mental, mas o que gera esse sofrimento, os vários determinantes do sofrimento numa população. Em 2017, o Ministério da Saúde lançou uma agenda estratégica de prevenção ao suicídio. Mais de 4 milhões de reais foram liberados para o desenvolvimento de pesquisas. Também foi destinado mais de um milhão de reais para a realização de projetos nas redes de atenção psicosocial, nas capitais com alto índice de suicídio, como Manaus, Campo Grande, Boa Vista, Teresina, Porto Alegre e Florianópolis. Além disso, 109 centros de atenção psicosocial, os CAPES, foram habilitados em 20 estados. O Ministério da Saúde tinha uma meta estabelecida, que era um CAPES para cada 100 mil habitantes. Se a gente pegar a população brasileira e o quantitativo de CAPES, nós hoje já ultrapassamos essa meta inicial. Entretanto, nós sabemos que, na verdade, essa cobertura é uma cobertura que ainda precisa expandir. O que nós temos feito agora é um trabalho junto com os gestores locais, para que nós possamos ampliar os CAPES de acordo com a demanda dos gestores locais. O que nós temos feito agora é um trabalho junto com a demanda dos gestores locais. Quatro notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.